E aí pessoal, mais um vídeo com a Gameplay, modo cooperativo com Artanis, no mapa Death of Night. Esse mapa, eu gosto de jogar bastante com ele, eu acho bem legal. Ele é o seguinte, existem assim, várias estruturas de... como é que fala? Estruturas com... infestadas, em que começa a vir um monte de zumbis, né? Então, pra quem assim é fã, né? De coisas referentes a zumbis, assim, vai gostar bastante desse mapa. Então, vocês podem ver na tela, assim, direita superior, que tem mais ou menos um contador de tempo, né? Então, você tem que desenvolver logo a sua base antes desse tempo. É lógico que não dá pra desenvolver assim totalmente, né? Então, esse assim é um tempo pra que você possa melhorar... Pra pelo menos a primeira leva de zumbis. Então, você faz pelo menos o básico, pelo menos pra você conseguir segurar... Se segurar na primeira onda de zumbis. Aí, o bom também desse mapa é que não é necessário você fazer expansão, já que... Tanto a parte de mineral e de gás, ele vem com uma quantidade bem considerável, né? Então, você consegue fazer tranquilamente. E eu também gosto de jogar bastante com o Artanis, porque ele também é bem... Como é que fala? É bem tranquilo de você fazer tropas. Você consegue desenvolver bem ele. E as tropas dele, uma vez desenvolvidas, é muito forte. Aqui, você pode combinar o seguinte. De um ficar focado na defesa da base. Então, ele estaria protegendo a base dele, quanto a minha. E... E a outra pessoa, ele estaria responsável por fazer a parte ofensiva. Ou seja, destruir as... As estruturas infestadas. Então, o segredo desse mapa é o seguinte. Você tem que matar, destruir o máximo de estruturas infestadas. Por quê? Se você demorar muito, os caras ficam muito fortes, muito apelão. Que nem... Que depois você não consegue mais segurar, né? Então, no começo, que quando ainda está fácil, você tem que destruir o maior número possível de estruturas. Então, já chegou a partir da noite e ainda não consegui desenvolver a minha base. Então, nisso eu vou deixar para o meu companheiro segurar um pouco. E se tiver, assim, necessidade, qualquer coisa, eu solto algumas tropas na parte da frente. O bom de você usar o CTRL Z... É que você pode... Construir os canhões assim, sem... Sem ter o Pylon, né? E o ruim também desse mapa é que, de vez em quando, pula esses bichos estranhos. Então, é bom você colocar no meio da sua base. No meu caso, alguns... Alguns canhões, né? De defesa. E também tem alguns mapas em que eles desabilitam o Pylon e a defesa. Então, vale a pena você... Se você for Protoss, constrói dois Pylons, que, assim, dá menos chance dele desabilitar as suas defesas, tá? Então, eu vou fazer aqui uns dois Pylons. Ah, não. Deixa eu fazer um Forge aqui pra fazer upgrade de armas. Um Robotics Facilites. O que mais que eu posso fazer? Pra mim, no caso, eu não preciso fazer Pylon porque... Vocês podem ver que eu não preciso de suprimentos. Isso é uma das vantagens de masterizar o Artanis. Mas, é que pra você construir as defesas como canhões, é necessário os Pylons, né? Então, eu só tô fazendo por causa disso. Então, deixa eu fazer um Pylon aqui pra poder fazer estruturas aqui. Ampliar minha base. E mais um minuto pra ocorrer o... O nascer do sol. Ou seja, não sei se vocês notaram que... Aqui os zumbis, eles atacam somente de noite. Então, na parte do dia, eles ficam fracos. Então, é na parte do dia em que você tem que fazer o máximo de tropas. E destruir o máximo de estruturas zumbis. Eu vou tentar fazer o máximo de estruturas pra... Pra já tirar o Vempest, né? Aí, deixa eu matar esse... Caramba, ele fugiu, mano. Então, tem esses bichos que é bem chato. Então, vale a pena você construir alguns... Alguns canhões, né? Alguns canons próximo à sua base que nem estou fazendo aqui. E amanheceu, né? Beleza. Agora, deixa eu atacar logo, antes que... Depois fique mais difícil. Então, deixa eu focar aqui nas minhas tropas. E começar a fazer a limpa. Enquanto isso... O meu colega, ele foca nas defesas. Já que é Minsk, eu acredito que ele vai focar mais na parte de artilharia, né? E ficar atacando tudo de longe. Eu tenho mais alguns poucos minutos pra... Poder acabar com a base inimiga. Limpar as estruturas. E agora, já fiz todas as estruturas que são necessárias pra ter... As tropas mais avançadas. E vou fazer, assim, dois Warp Stargate. Assim, eu posso construir com maior velocidade os Tempest, né? Que são as naves mais poderosas dos próprios. Então, aqui, a parte de cima, já consegui limpar. Agora, eu vou descer aqui. Porque a parte um pouco mais em cima, onde eu tava... Os bichos, assim, eles são um pouco fortes, né? Então... Eu vou focar aqui embaixo. Eu já tenho habilitado o especial, né? Do... Do solar, né? Que cai várias rajadas. Isso eu vou usar, assim... Quando tiver um pouco mais de inimigos mais fortes. Por enquanto, eu vou deixar guardado. Eu vou matar esse bicho que tá, 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 tá bem chato. Aqui é o Ctrl X. E aí, eu já fiz a minha, minha nave fortes. Tempest. Eu acho que já consegui limpar pelo menos um quarto da base. Fazer mais alguns zéalotes e preciso fazer upgrade de velocidade dos zéalotes. Parece que o sol está acabando de sair. Eu tenho agora mais alguns poucos segundos, então deixa eu fazer a limpa por aqui. Usou o escudo. Será que eu uso o especial do solar? Dá pra você também continuar atacando na parte da noite, né? Mas sei que... Você vai perder, assim, muitos soldados, assim, de início. É bom você... Atacar na parte da noite, quando você estiver um pouco mais desenvolvido. Ai, caramba. Eu ia soltar um especial do solar, mas não deu certo. Eu vou avançar um pouco mais. Ai, eu faço a limpa. E lá, vamos lá. Ai, eu vou... Nossa, eu adoro esse especial do Arcan. Ele é muito forte. com isso já dá para pelo menos voltar para a minha base né deixa eu voltar lá senão vou perder o atrapalho nesse meio tempo vocês podem ver que o mês que ele focou na defesa utilizando a artilharia então ele está soltando vários uma cadência enorme de tiros de artilharia então estamos bem inseguros e aí e aí e aí e ele fez vários artilharias conforme vocês estão vendo então o bom do mês que aqui fazendo assim artilharia ele consegue limpar as bases que ficam na parte superior ou na parte superior esquerdo e dá para se eu não me engano este alcance os tiros de de artilharia enquanto isso deixa eu colocar algumas defesas aqui já que ele também não focou nessas duas entradas que beleza tô com dinheiro sobrando deixa eu comprar uns imortal que é bem caro custa mais ou menos uns 250 então já que tem dinheiro sobrando vamos comprar né vamos gastar fazer alguns canhões aqui eu vou fazer uns dois pylon caso um deles esteja desabilitado mas alguns poucos segundos para gente segurar na base e eu avanço novamente para parte ofensiva já estão tentando destruir a os muros então vamos ver se ele consegue segurar né se bem que essa parte ele não precisa ficar tirando é mais mas já que eu estou segurando aqui poderia focar na parte de cima né mas eu já vou indo mais cedo porque já já tá quase amanhecendo e vamos fazer aqui a limpa da base de inimiga né das estruturas contaminadas avançar por aqui que também tem umas trafas um pouco mais forte e aproveitar o seu escudo mas três nabias fortes aí conseguiu segurar um pouco mais dá um ataque inimigo então o próximo feito essas naves assim né do tempest aí aí ninguém segura é troca muito boa e aí e aí quando eu quando eu jogava com a zagara eu acho que eu conseguia pelo menos se limpar na primeira onda e metade da da base inimiga né então um zagar assim é sem comparação né jogar com a zagara é muito bom se não der eu posso postar novamente e aí 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 e o salto e aí e aí e aí . . . . . . O tempo tá acabando novamente, mas eu acho que com isso aqui eu consigo limpar, eu vou, ó, meu amigo ele tá atacando, usando artilharia Mas sabe como é que é, né, artilharia, o cara atira assim às cegas, né, então demora muito pra limpar a base inimiga, é mais, a melhor coisa é você ir avançando com tropa mesmo Então, uma vez você desenvolvido com Com artilharia, aí depois você não precisa mais ficar voltando na sua base de noite, você já consegue pelo menos se virar Tem uma missão secundária lá embaixo, que você tem que matar um, 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 um monstro, né, do Zerg Então eu vou lá embaixo, eu faço a missão secundária e depois eu faço a limpa aqui em cima novamente Então assim, jogar com o Artanis no Level Master é bem tranquilo, não tem segredo Isso, eu tô jogando assim no modo normal, tá, no modo hard, é lógico que é bem mais difícil Vou colocar alguns Tempestions em cima pra tentar segurar os ataques Nossa, com tudo isso de tropa, esse negócio, ele demora pra morrer, hein Mas, eu tenho um advogado contra ele, Comandos, vai ser mais fácil de tirar as estruturas no diafim Uma barricade está sob ataca Ah, é uma que precisava se preocupar sobre esse planeta, obrigado, Comandos As duas keinen funcionárias, você terá seu cooper播ğı, seu comandos, vai ser mais fácil de acabar com horrible A gente optou porque o jogo se stepping noima grave eu acho que tudo então não vai me celular A gente não entenda suasípulas no PleOOOOOOOO Nada é uma das dúvidas que às vezes Pode quando, se teve outro problema é bem tranquilo não não tem segredo dá para fazer de boa com um artanis eu acho que isso é um pouco mais e finalizamos aqui já tá já estamos quase finalizando o jogo é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal valeu E aí E aí Amém.